Patrocinado por Game4Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Utilize o link da Central e adquira o seu Overwatch Portings com preços especiais. E aí galera, aqui é o Lionel da Central e agora eu vou contar pra vocês todas as últimas novidades do mundo dos games. Bora lá então? Como se não bastasse a hype bem grande com as gravações ainda em produção de Os Vingadores e a do Infinito, ainda temos mais novidades do mundo do cabeça de teia nos games. Aconteceu na D23 Expo e nele teve alguns detalhes bem legais revelados sobre o amigão da vizinhança. Peter terá 23 anos no game e estará 8 anos na ativa, conforme confirmou o diretor criativo na desenvolvedora de jogos. A trama irá apresentar um novo olhar e um novo universo, a qual os mundos de Peter Parker e Homem-Aranha irão corrigir. Pela jornada, o protagonista estará bem mais confiante com seus poderes, pela experiência que os anos lideram, sendo a série Ultimate Spider-Man, uma das maiores fontes de inspirações para o game. O mundo aberto dentro do game irá permitir que o player interaja quase que por completo com os objetos e cenários ao redor, inclusive durante o combate. E aí, preparados para encarnar o cabeça de teia no Playstation? Não bastando as novidades da Marvel, a D23 Expo também trouxe novas saídas do forno sobre Star Wars Battlefront 2, com um novo trailer que vai te cativar definitivamente para o lado do império, mesmo você não curtindo o lado dos rebeldes. O vídeo mostra um pouco mais de detalhes sobre a história dentro do game, além de dar diversos detalhes de concept arts, cenários e criação, e também lembrando que a narrativa será inédita na franquia. A trama tem como objetivo humanizar um pouco o lado do império, mostrando as motivações dos soldados do lado negro da força. Acha que acabou as novidades da D23 Expo? Ainda não. A Disney revelou uma parceria em desenvolvimento com a Lucasfilm, sobre um visor de realidade aumentada. Mas calma que esse daí é diferente, já que este capacete não possui nenhum software próprio. O usuário só terá de baixar um aplicativo no celular e encaixar o dispositivo e usar. Hollow Chess, Stormtroopers, Saver de Luz e tantos outros itens de Star Wars sendo projetados no campo de visão do usuário. O triste é que esse visor ainda não tem dados de lançamento, mas ficamos no aguardo. E para fechar com chave de ouro as novidades que rolaram no D23 Expo, quem é fã de Kingdom Hearts pode começar a vibrar, porque vai ter Hércules e Toy Story no game. Exato, meu caro, Sora, Donald, Pateta irão jantar forças ao Buzz Lightyear e Woody, além de se transformarem em versões de brinquedos de si mesmo. Muito bonitinhas gigas de passagem. Saiu o vídeo mostrando muito do quarto do Andy, além de uma gameplay bem interessante no jogo. Além desses mundos mostrados no vídeo, Enrolados e Big Hero 6 também estarão presentes no game. A gente só sabe, entretanto, que ele vai sair para o Playstation 4 pelo Xbox One lá por 2018. Bem, pelo menos temos uma previsão de lançamento. Isso já é ótimo, né não? A Capcom fez uma revelação do próximo personagem que estará em Street Fighter V, pela transmissão da EVO 2017. Abigail tem músculos enormes e tem até um pneu como o bracelete, ou seja, o bichinho é bruto. O personagem faz parte do pacote da segunda temporada e estará disponível a partir de 25 de julho. Halo chegou pertinho de ter uma versão cinematográfica com Neil Blomkamp, que foi responsável por dirigir Distrito 9, e Peter Jackson, o rolicinho responsável por Senhor dos Anéis e O Hobbit como produtor. Uma pena, o projeto acabou sendo cancelado pela Microsoft, porém, o diretor ainda tem interesse em fazê-lo. Blomkamp informou em sua sessão de perguntas e respostas do Reddit que gostaria de dirigir um longa de Halo, se a Microsoft quiser, obviamente. Essa não seria a primeira vez que o diretor trabalhou com a franquia. Ele dirigiu Halo Landfall, um curta produzido como parte do marketing de Halo 3. O cineasta também informou que gostaria de dirigir outros curtas deste mesmo formato. E aí, será que vai rolar do Halo ir para as telonas do futuro? Para os ansiosos de plantão, fiquem sabendo que amanhã vai começar o beta de Destiny 2. Será disponível o acesso da primeira missão no modo campanha, ao CrySol em PvP e a um assalto cooperativo. A Band já disponibilizou o pre-allow do teste, que vai acontecer no PlayStation e no Xbox One. Para quem comprou antecipadamente no Play 4, o beta começa amanhã mesmo, enquanto que no Xbox One, os testes irão começar no dia seguinte. E lembrando que também requer que o jogo tenha sido comprado antecipadamente. O beta ficará disponível para todos os jogadores, sem exigência de compra ou pré-venda, entre os dias 21 e 23 de julho no PlayStation e no Xbox One. Então, bora lá testar, beleza? Enfim, meu povo, essas foram as notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer. Nós estamos nas redes sociais como Facebook, Twitter, Discord, Patreon e Apoia-se. A Game for Fun é a loja oficial da Central patrocinadora e você pode estar checando essas promoções incríveis que ela tem clicando no link na descrição. Se você quiser checar, você também pode ver o nosso face review que a gente fez ontem. O vídeo já está disponível na Central, então é só dar uma olhadinha, beleza? Galera, aqui foi o Lionel Central. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri